Bom, eu gostaria de expressar a nossa gratidão pelo convite que nos foi feito e uma oportunidade dada à sociedade civil de expressar a sua indignação e dor. E um segmento da sociedade civil que não está de braços cruzados, inerte, assistindo passivamente essa tragédia. Nós temos subido e descido o morro, levando cesta básica para os despossuídos e, em razão das sandices do governo federal, tivemos que ir às ruas a fim de pedir para aquele que ocupa o mais alto posto da República, que trate a população com respeito, com dignidade. Os dois últimos anos foram os mais difíceis da história da nossa geração. Isso é a mínima dúvida. Testemunhamos fatos humilhantes para a nossa democracia e devastadores para o coração de quem tem apreço pela nossa gente. Vimos o espectro da fome voltar a rondar nos lares dos despossuídos. Vimos o nosso povo disputar resto de carne de açougue para ter do que se alimentar. Vimos milhões de desempregados sem perspectiva de voltar ao mercado de trabalho, passando assim a depender da misericórdia incerta da sociedade e do poder público para sobreviver. Vimos a classe trabalhadora impedir a nossa economia de entrar em colapso completo, mas não sem entrar em ônibus, vans e trens superlotados, expondo-se assim ao risco de contágio e morte. Vimos o colapso da saúde mental de milhões de famílias, fruto das dívidas acumuladas, da perda do padrão financeiro, da instabilidade política, do terror face ao risco de contaminação e falecimento de ente querido. Vimos milhares de lares enterrarem os seus mortos. Houve avós e avós, pais e mães, tios e tias, filhos e filhas, irmãos e irmãs, que presenciaram os que mais amavam perecerem por desinformação e falta de vacina, oxigênio e atendimento médico. Perdoe-me fazer o desabafo. Ridículo para a nossa democracia. Ridículo. Incompetência, descaso e irresponsabilidade fizeram com que o Brasil se tornasse o segundo país do mundo em números absolutos de mortos pela pandemia. E o sétimo em números absolutos de mortos. Há um lado luminoso nessa catástrofe. Nossa imprensa e movimentos sociais não deram trégua à classe governante, cobrando vacina, pão, ar e respeito. Milhares de brasileiros subiram morro, expondo-se ao risco de contaminação para levar cesta básica ao necessitado. Nossos caixas de supermercado e atendentes de farmácia impediram a interrupção do suprimento de comida e medicamento. O que falar dos nossos médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde? Como não pensarmos que adoeceram e morreram por anelarem cumprir sua vocação com coragem e excelência? Agora, uma pergunta. O que esperar daquele que ocupa o mais alto posto da República num cenário assustador e angustiante como esse, no qual tantos doaram suas vidas para que o pior não acontecesse? O que vimos foi a antítese de tudo o que se esperava de um presidente da República. Jamais o vimos derramar lágrima de compaixão ou expressar profundo pesar pelo povo brasileiro. Não soubemos de favela que ele tenha visitado o hospital para o qual tenha se dirigido, a fim de comunicar ânimo aos nossos profissionais de saúde. Nenhuma palavra de direção ou encorajamento às milhões de famílias aturdidas com a crise múltipla que se estabeleceu no nosso país. Para a nossa perplexidade e revolta, ouvimos apoiar manifestações públicas antidemocráticas que fomentaram aglomeração, xingar jornalista, chamar o povo de marica, fazer deboche com os que agonizavam pela falta de ar, andar de jet ski, jogar futebol, comer pastel em boteco, insuflar golpe militar, prescrever remédios sem eficácia comprovada, combater o uso de máscara, menosprezar o distanciamento social, trivializar o poder letal do vírus. Me perdoem mais uma vez de abafo, ridículo, ridículo, ninguém aceitaria isso em nenhuma nação livre desenvolvida. Em suma, em dias de fome, doença, morte e luto, em vez de cuidar do povo que o elegeu, se dedicou tão somente a defender seu mandato e garantir sua reeleição. O que declaro resulta de ódio pelo presidente, não. Somente faço questão de ressaltar sua impressionante falta de empatia, a fim de que nunca mais sejamos governados da mesma maneira por quem quer que seja. Uau!